Olá, aqui é o Cavalo Babão! Precisando criar, editar, mixar ou masterizar suas músicas? Jume a Transjuno Records! Trabalhamos com parcerias com estúdios de gravação, caso você precise gravar algum instrumento. E temos a melhor equipe, e a mais louca, pra deixar sua música com a melhor qualidade possível. Mande uma mensagem para Transjuno Records e faça seu orçamento!